Olá pessoal, esta é mais uma edição do nosso GPS Podcasting. Eu sou a Paula Santana e estou aqui com o nosso editor de política, Caio Barbieri, é um prazer, Paula, estar aqui nessa nova casa do GPS, tem muita promessa para acontecer ainda esse ano, e é o ano que vem, na verdade, né? Exatamente, é o ano que já começou para nós dois. Pois é, Caio, hoje nós temos aqui o nosso conselheiro André Clemente. Que prazer, André, ter você aqui, conselheiro. A satisfação, Paula Santana, Caio Barbieri, estar com vocês e com todos que nos assistem, nos escutam aqui nesse momento. Paulo, é bom lembrar que o André Clemente entrou no ano passado, se não me engano, né, conselheiro, para o Tribunal de Contas, e agora foi eleito por unanimidade como vice-presidente do Tribunal de Contas, agora na gestão encabeçada pelo Márcio Michel, presidente, né? Exatamente, Caio, fui eleito juntamente com o Márcio Michel, Márcio Michel para presidente do Tribunal de Contas, e eu para vice-presidente juntamente com uma outra equipe e tal, e para o Bienio 2023-2024. E, conselheiro, você deixou a Secretaria de Economia o ano passado com números robustos, né? Em 2019, você pegou o caixa com 629 milhões e fechou o ano passado com 1,8 bilhão. É isso mesmo? É isso mesmo, Paulo. Nós saímos de um déficit financeiro de 629 milhões, ou seja, 629 milhões negativos, e 2019, 2021, ou seja, três anos depois entregamos isso com 1,8 bilhão positivos. Então, realmente, foi uma grande conquista, uma grande mudança, e que veio acompanhada de muitas outras também, que nós daqui a pouco podemos falar a respeito. E o mais importante, são números impressionantes, e vieram no momento de enfrentamento da pandemia, que a gente sabe que a economia sofreu, estabelecimentos fechados, enfim. Então, foi uma grande conquista para o governo do Distrito Federal. Não, só complementando, e agora no Tribunal de Contas, o Legislativo e o Executivo juntos, né? Você que, na sua jornada, você é auditor, e na sua jornada você teve uma verve executiva, e agora dentro de um órgão ligado ao Legislativo. Como é que funciona isso? Dá bom o Legislativo com o Executivo juntos? A gente precisa de experiência na vida pública, não é, Paula? É uma máquina muito complexa, e que ela existe única e exclusivamente para atender a população. Então, eu tenho orgulho de ter sido servidor público, por 32 anos, trabalhei na Receita, fui secretário algumas vezes, e após essa experiência, acabei indo para o Tribunal de Contas, por indicação do governador Ibanez, e hoje eu sou um membro do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Legislativo. Então, essa experiência, obviamente, vai me ajudar no julgamento das contas, na análise dos atos administrativos praticados por esse e pelos próximos governos. Eu quero até aproveitar esse gancho, André. Desculpa, vou evitar o conselheiro, que daí fica mais fácil. Por favor, me chame de André. Como é que deu esse estalo? Você, vou concorrer ao Tribunal de Contas. Foi uma ideia sua, foi do governador, foi a gente que fez a comoção, que o André pode ser uma peça fundamental nesse tabuleiro ali do Tribunal de Contas. Como é que surgiu essa história de virar conselheiro? Porque já era auditor, em topo de carreira, já estava com uma aposentadoria próxima, garantida. Por que renovar, assim, a sua carreira profissional num tribunal vitalício, num cargo vitalício? Realmente, a atividade conselheira é uma atividade nobre, é uma atividade vitalícia, que você traz sua experiência e coloca a serviço da população, por diversos governos. Eu tenho aí, pelo menos, mais 20 anos nessa cadeira. Então, o que faz um governador indicar uma pessoa para essa cadeira? A viabilidade dessa pessoa, a viabilidade para ocupar o cargo, para passar pelas etapas. Você tem que ser provocado pelo Tribunal de Contas, o governador tem que indicar, tem que ser sabatinado pela Câmara, para seguir você em várias etapas. Até a posse, são muitas etapas. E, realmente, a sabatina é uma sabatina pesada, foi uma sabatina que eu tive, dos 24 votos, eu tive 22 votos. Então, um que estava ausente e um deputado que votou contra, da oposição, mas foi um número muito impressionante. E aí você começa a ver o seguinte, que a missão do servidor público, a missão de um conselheiro, ela realmente é voltada para a cidade que ele vive, para a população. E foi para isso que eu fui para o Tribunal de Contas, para colocar toda essa experiência a serviço do Tribunal, a serviço de Brasil, a serviço dessa análise de contas. E aí a população pergunta, mas o que significa isso? Significa o seguinte, tudo que os governos fazem de política pública, saúde, educação, segurança, infraestrutura, obras, construir escolas, passa pelo crivo do Tribunal para ver se o ato é legítimo, se é econômico, se é oportuno. Então, é isso que a gente faz, a gente ajuda a melhorar as políticas públicas, a entrega para a população. E foi por isso que o governador Ibanez, à época, me mandou, me indicou para o Tribunal de Contas e lá estou com essa missão. André, você disse que junto com o conselheiro-presidente Márcio Michel, que você quer contribuir atuando em quatro pilares específicos. Tecnologia, RH, legislação e infraestrutura. De ordem prática, o que significa isso e qual é a prioridade desses quatro pilares? Isso significa o seguinte, Paulo, o Estado, para fazer entregas para a população, precisa desses pilares. Você, por exemplo, vai ser atendido no serviço público, você precisa de uma repartição, ou você precisa de um site. Esse serviço público precisa de qualidade. O que organiza o serviço público? A legislação. Então, esses pilares, eles têm o viés de estruturar a prestação de serviço para a população. Infraestrutura, legislação, tecnologia e o pilar mais importante, que são as pessoas. Enquanto secretário de Estado, nós investimos muito nas pessoas e por isso tivemos esses números impressionantes. Quando as pessoas perguntam como que no momento de pandemia o Estado consegue números melhores do que em momentos que nem houve pandemia. Porque nós, além do planejamento, além de saber o que queria fazer, de ter um sistema de metas, nós investimos o quê? Nas pessoas. Questão espiritual, psicológica, física, saúde, mental, física, capacitação, treinamento. Então, esses pilares, Paula, por determinação, inclusive, do presidente Márcio Michel, são os pilares que vão ser fortalecidos dentro do tribunal. A infraestrutura do tribunal, a tecnologia do tribunal para tudo ficar mais rápido, entregas melhores, para a população poder acessar nos sites, usuários, fornecedores, advogados, acessar os processos, as informações que precisam. A legislação, nós precisamos rever a legislação. A gente sabe que a legislação é estática, os fatos do mundo real, os acontecimentos são dinâmicos. Então, a gente precisa constantemente atualizar a legislação, reduzir a burocracia, rever penalidades, ser mais eficaz. E a questão das pessoas, nós temos um corpo humano lá muito bom, os auditores, os técnicos, os analistas. Houve até uma recente mudança de nomenclatura agora, mas são pessoas que fazem as auditorias, nas obras, fazem auditorias nos sistemas, nas entregas, nos serviços de saúde, nas contas anuais de governadores. Então, nós precisamos ter essas pessoas motivadas, capacitadas e prontas para atender a essa missão do tribunal de contas. E, de alguma maneira, você acabou se tornando um especialista em gestão de pessoas, que hoje a RH chama gestão de pessoas, né? Mudou ali, a nomenclatura ficou mais chique, gestão de pessoas. E você é um ótimo gestor de pessoas, haja visto que a gente conversava há pouco sobre a sua performance na secretaria. Tinha a academia do Buriti, que a gente malhava com você todo dia às 7 horas da manhã. E aí, no meio, para o final da semana, você colocava lá líderes espirituais para trazer um pouco mais desse refrigério, especialmente na pandemia. Então, você conseguiu humanizar muito esse processo dentro do serviço público e acabou impactando no volume imenso, especialmente na sua secretaria, né? E agora você tem essa intenção de levar essa dinâmica, essa ferramenta humana lá para o tribunal também? Sempre. São conhecimentos, aprendizados que a gente não pode abrir mão, né, Paula? E quando você lida com pessoas, você acaba lidando consigo mesmo. Nós percebemos que, no momento da pandemia, aquilo que a gente já tinha previsto como projeto de entregas, como metas, se fazia mais necessário, que era o quê? Cuidar das pessoas. As pessoas estavam em casa, estavam isoladas, estavam distantes. E você não está falando de uma empresa, né, que você não está falando de uma coisa que não dependa da coletividade. A gente está falando do Estado, né? E se parasse o serviço do Estado durante a pandemia, o que ia acontecer? O caos, né? Então, nós precisávamos das pessoas engajadas e tinha isso mesmo. Nós investimos em encontros semanais de espiritualidade. Toda segunda-feira tinha um encontro, né, com psiquiatras, psicólogos para trabalhar a questão mental. A academia, né, que realmente, ela foi disponibilizada, inclusive, pelo meio virtual. Ou seja, as pessoas podiam fazer atividade em casa. Eu fiz uma vez. Você fez aulas, né? Então, isso fez o quê? Uma catástrofe, mas eu fiz. Mas tirou as pessoas assim da mesmice, né? Todo mundo viu o seguinte, eu posso fazer algo, eu não preciso ficar esperando o mundo resolver isso, né? Porque foi um período muito difícil. Então, nós conseguimos aprender coisas novas nesse enfrentamento, nessa crise. Nós conseguimos fazer entregas novas também. A parte de sistemas, de tecnologia cresceu muito, né? Várias entregas foram feitas. Você vê que durante a pandemia, vários serviços de parcelamento, de refis, de simplificações tributárias foram feitas. As pessoas resolviam tudo pela internet, né? E esse legado está entregue, está construído. Quem entrar lá no YouTube consegue ver essas palestras. Lideranças religiosas do Brasil inteiro participaram de várias religiões. Lideranças da área de psicologia, de pesquisa, de ciência. Também fizeram muitas abordagens. E você pergunta, tá, e tecnicamente, qual a motivação de tudo isso? Reduzir o absenteísmo, aumentar a qualidade de vida dos servidores. E aumentando a qualidade de vida dos servidores, melhorando, eu melhoro a vida da população. Porque eles vão fazer entregas melhores. Eles vão trabalhar melhores, né? Eu queria fazer até nesse gancho aí, sobre a sua história ali dentro da Secretaria de Economia. O que a gente está percebendo agora é que o governador vai desmembrar novamente. Antes era uma super secretaria, né? Que a economia envolvia planejamento, orçamento, enfim. Agora é a tendência que ele desmembre novamente e para realocar alguns aliados ali dentro. Paralelamente a isso, a gente também percebe que há uma desconstrução de todos esses projetos que foram implementados na época da sua gestão e hoje já estão deixados de lado. Do outro lado da bancada agora, o executivo André Clemente, agora o fiscalizador André Clemente, como é que ele vê essa movimentação de uma coisa que foi tão frutífera, tão produtiva e agora ser deixada de lado? Nós tivemos a oportunidade, Bavieri, de trabalhar ao longo dessa vida pública com vários governadores. E nós vimos o seguinte, que os governadores, eles têm o viés do momento, da necessidade da população. Então, eu respeito todas as decisões que vêm sendo tomadas pelo executivo. Obviamente, as entregas vão ser analisadas pelos próprios parlamentares, pelo controle externo e pela própria população. Como membro do Tribunal de Contas, obviamente, tem políticas públicas que nós entendemos importantes e necessárias. Nós não podemos entrar no mérito administrativo, mas nós podemos fiscalizar. Se uma política pública é continuada e ela melhora, ótimo. Se uma política pública é interrompida, nós precisamos ver por que ela foi interrompida. Se uma política pública não tem qualidade para ser entregue à população, nós também vamos ajudar o executivo fiscalizando e indicando esses pontos. Então, é uma construção que é feita por diversos pilares e agentes do governo. Agora, Paulo, eu vou até emendar aqui mais uma pergunta. É engraçado na nossa cabeça, a gente vê um secretário que está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Esse era o secretário André Clemente. Agora, o André Clemente virou conselheiro, que fiscaliza o secretário. Que trabalhou com você, que era o seu adjunto na época, era o secretário de Planejamento na época, né? Adjunto de Planejamento, se não me engano, que é o Itamar. Como é que é essa mudança de virar o fiscalizado para o fiscalizador? E mais, assim, quando na sua gestão, deve ter acontecido em algum momento que o Tribunal de Contas teve um embate com a sua gestão ali, que isso é natural, né? Porque é um órgão fiscalizador. Quando virou conselheiro, chegou lá no tribunal e falou, vou pegar aquele auditor, agora eu pego ele. Na primeira reunião de pauta, de equipe, falou, não, foi você. Felizmente isso não acontece, Babiá, porque eu acredito muito no Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que ele não só aplica as leis, mas ele também cumpre a lei. Então, eu cresci respeitando as leis, respeitando os governadores, respeitando os processos, porque eu vi que esse é o Estado que realmente consegue ser um Estado que faz a população se sentir melhor, ser protegida e ter condições de usufruir serviços públicos e de viver em família, enfim. Uma população feliz. Nós fiscalizamos atos administrativos, gestões, nós não fiscalizamos pessoas. Aliás, esse é um grande viés do Estado de Direito. Tem-se que parar de investigar pessoas. Você investiga ações, atitudes, contratos, e o Tribunal de Contas, a competência dele é uma fiscalização patrimonial, operacional, contábil, financeira, orçamentária. É isso que nós fazemos. E como ao longo desses 32 anos de vida, eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas da gestão, do planejamento, da receita, então, tecnicamente, são as fiscalizações que eu vou fazer. Nós vamos analisar a legitimidade, a economicidade, porque sabendo como fazer, você pode fiscalizar melhor. Você já viu aquelas empresas que o cidadão, para ser gerente, ele tem que ter passado por todas as fases dentro da empresa, até limpeza, vigilância. Por quê? Porque quando ele for cobrar, ele sabe quanto tempo leva para ser feito, o que pode ser feito, o que pode ser continuado, o que realmente é necessário. E uma coisa importante também, que no tribunal nós não fazemos uma análise, uma decisão unilateral. Você recebe as análises de uma área instrutiva, que é uma área técnica de auditores, muito preparada. Você tem um Ministério Público de Contas, que ajuda a equilibrar essa análise também. Você tem uma decisão que não é uma decisão unilateral, não é o conselheiro André, não é o conselheiro Michel, não é o conselheiro fulano de tal, é o plenário, são colegiadas. E a vantagem nossa ali, uma coisa que eu tenho aprendido muito com os demais conselheiros, é o somatório das experiências. Você pega ali o conselheiro Manuel de Andrade, já foi deputado duas vezes, já foi presidente do CCJ, secretário de Estado, também foi gestor. Você pega, por exemplo, Renato Rainha, deputado também, na época chegou a ser cogitado de suceder o governador Joaquim Ruriz, que era um ícone, ainda é um ícone na cidade, até hoje. Então, pelo trabalho bem feito dele, ele chegou a ser cogitado de ser sucessor do governador e foi para o tribunal. O conselheiro Inácio, que foi membro do Ministério Público de Contas, é um técnico, auditor, procurador concursado, e depois foi alçado ao cargo de conselheiro. A conselheira Uniceia, também deputada distrital, uma grande liderança, administradora de Sobradinho. O conselheiro Márcio Michel, delegado de polícia, deputado por duas vezes, conselheiro. Então, essa soma, essa variedade, é que permite a todos o quê? Uma análise melhor dos fatos. Quanto mais experiência você tem, quanto mais você diversifica essa experiência, melhor você pode analisar os atos e achar uma forma mais econômica, muitas vezes, ajudando o executivo a encontrar esses caminhos. E o atual presidente, ele se mantém conselheiro e ele fica na corrigidoria? Na presidência. Na presidência. Não, o não. O Paulo Tadeu agora. O presidente Paulo Tadeu, ele continua conselheiro, participa das sessões, vota, e ele vira ouvidor. Ouvidor é aquela... É uma cronologia que você é corrigidor, ouvidor, ou não? Não, são decisões que são tomadas ali em conjunto, e responsabilidades que são divididas, tudo com a finalidade de quê? De buscar a melhor eficiência ali para o tribunal. Essa rotatividade é boa e salutar em toda instituição, seja privada ou pública, e no tribunal nós fazemos isso. O André teve um determinado situação, um episódio que o governador Ibanez disse que a corte estava atrapalhando a performance do governo. E o tribunal, por sua vez, disse que, na verdade, o governo estava demorando a dar as devidas explicações. E você que já esteve, que está aí, já esteve também no Executivo, você vai conseguir ali administrar um pouco essas possíveis animosidades quando elas existirem? Não tem animosidade, porque a gente tem, de um lado, um governador que quer fazer entregas muito competente, muito envolvido com a população, com seus planos de governo, suas metas, e de outro lado, você tem um tribunal muito competente, muito preparado também, com conselheiros, auditores, procuradores ali, trabalhando pelo Melhor de Brasília também. E nesse meio caminho, às vezes, o análise de um processo entra em exigência, fica mais difícil, porque as questões têm que ser muito bem vistas. Você vê que é um orçamento de mais de 56 bilhões de reais, é muito dinheiro, tem que ser bem aplicado, tem que ser bem destinado, tem que ser fiscalizado. Isso, obviamente, leva tempo. Às vezes, a certeza do caminho certo, às vezes, o caminho que você toma é mais importante você ter essa certeza do que realmente a velocidade. Então, a soma de tudo isso é que faz uma Brasília melhor, que faz entregas melhores para Brasília. Então, não tem problema nenhum entre os poderes, entre as instituições, muito pelo contrário, tem busca constante de melhorias para a cidade. Ô, conselheiro, mais uma vez, com essas duas, uma posição de privilégio até de ter ocupado o cargo no Executivo e agora está nesse órgão fiscalizador. Na sua avaliação, eu conheço a sua trajetória, é uma trajetória muito técnica, inclusive, a gente, às vezes, tem até dificuldade de conversar porque é tudo muito técnico, né? Mas, assim, eu queria uma questão mais pessoal. O senhor está lá hoje no Tribunal de Contas e vê essa quantidade de denúncias, esses processos, obras do governo com problemas e vê, manda o governo explicar em cinco dias, em cinco dias você vai explicar isso aqui, não sei o quê, para a obra agora. Hoje, como conselheiro, mas como ex-secretário, qual a sua avaliação? O governo tem servidor incompetente, o governo tem servidor mal intencionado, por que há tanto problema, por exemplo, como a reforma da rodoviária do plano piloto, por exemplo? Hoje em dia tem muita informação circulando, né, Barbieri? E as informações chegam de um lado para o outro. de todos os lados, você tem muito bons profissionais e às vezes você tem erros também. Então, quando chega uma informação, você primeiro precisa filtrá-la, saber a credibilidade daquilo, a correção daquilo e se eventualmente tiver alguma coisa errada, mandar ajustar. A vantagem do que tem acontecido no tribunal é o quê? É que a gente tem investido muito, o presidente passado fez isso e o atual também está comprometido com isso nas fiscalizações concomitantes e prévias. O que é isso? a gente pode fazer uma atuação prévia, concomitante ou posteriori. Eu posso fazer uma atuação antes da obra começar, por exemplo, durante a obra, a execução da obra ou depois de muito tempo quando a obra terminar. Então, qual o modelo ideal? É você fazer antes, ali quando o edital, quando a licitação está acontecendo, durante, quando a gestão, a execução está acontecendo. Por quê? Porque você faz os ajustes. Se tiver algum erro, você faz o quê? Você já faz as glosas, as retenções, preserva o patrimônio público, enfim, você evita que o dinheiro seja gasto de uma forma indevida. Isso pode se dar por erro, mas também pode se dar por má fé. Quando acontece, se identifica uma culpa ou um dolo, aí sim você tem que adotar medidas mais drásticas, fazer uma apuração, encaminhamento para apuração penal, investigações, enfim, todas as consequências disso. Mas, via de regra, o ser humano em sua essência, ele é bom por natureza, ele não é mau. Então, esse desvio de conduta, esse dilapidamento do patrimônio público, isso é exceção, não é a regra do serviço público, não é a regra da política, é assim que nós encaramos. Então, por exemplo, o senhor agora é responsável pela fiscalização das obras do túnel de Taguatinga. Como é que está o andamento desse processo? É um processo que é uma obra antiga, esse projeto é conhecido há muito tempo de vários governos, o governo atual iniciou nesse mandato e teve muitos avanços, você vê que a obra está prestes a ser entregue, mas vem sofrendo constantes temas aditivos, de prazo e valores. Então, o tribunal colocou esse processo em auditoria, está fiscalizando, está recebendo relatórios da auditoria, e como relator desse processo nós estamos analisando para ver a pertinência dessas informações, eu tenho que dar o contraditório, nós temos que abrir para o consórcio e para o governo se manifestar, em ele fazendo isso nós vamos sopesar o que está acontecendo, em sendo constatado realmente erros relacionados à presta, à quantidade, nós vamos determinar os ajustes. se não for detectado nada, nós vamos autorizar a continuidade da obra e conclusão, que a obra não foi parada, o que está havendo é uma glosa de valores, e se for constatado algum desvio, alguma coisa que implique decorre de culpa do dólar e sim, vamos tomar outras providências e responsabilizar gestores, mas nós trabalhamos o que? Dando oportunidade contraditória e da ampla defesa, nós ainda não temos elementos para afirmar o que aconteceu no contrato do túnel de Itaguatinga, estamos fiscalizando e dando um contraditório para que tenhamos essa certeza. Paulo, só para fazer um parêntese para quem está acompanhando a gente, eu falei que ele é técnico, é isso, glosa, é quando o governo suspende o pagamento e não permite que aquele dinheiro vá para a destinação final, e termo aditivo, vocês devem imaginar, é quando o contrato é por um valor X, aí tem que fazer um termo aditivo para aumentar aquele valor, não é isso, conselheiro? Nada como conversar com um jornalista experiente na área da política, é realmente isso, é uma retenção de valores para você garantir que... Um monte de atitude aí. André, pegando aqui um pouquinho também o raciocínio do Caio, o que você vai encontrar na sua mesa de vice-presidente? A gente falou do túnel, da rodoviária, mas ainda temos o metrô, temos os restaurantes comunitários, mercado central, os hospitais, e tem uma filhinha, existe ali uma ordem prioritária sua de avaliação, de fiscalização, porque tudo é importante, o que tem ali na sua mesa? E outros, você vai mudar de mesa, mudar de sala? Como é que é isso aí? Vai mudar de decoração do ambiente? Enquanto vice-presidente, a gente continua com a atividade conselheiro, dentro do gabinete há diversos assessores, auditores, com diversas expertise, então esses processos tramitam conjuntamente, obviamente, quando tem uma prioridade ou outra e recebe o selo de urgente, tramita mais rápido, tanto pelas áreas instrutivas, quanto pelo gabinete. Enquanto vice-presidente, também, além de conselheiro, eu tenho a missão de substituir o presidente, Márcio Michel, quando ele não puder estar presente ou em algum impedimento dele. A coisa que eu acho que vai acontecer muito pouco, porque o Márcio Michel é muito presente, muito atuante, gosta muito de trabalhar, então vai ser uma presidência bem tensa e com muitas entregas para a cidade, para a população. E tudo que você pensar em termos de governo passa pelo Tribunal de Contas. As contas anuais do governador, que consolida tudo que acontece no governo, passam pelo Tribunal de Contas. São contas anuais. E ano que vem, quem vai ser o relator dessas contas sou eu, meu conselheiro André. Outra coisa também, todas as licitações, contratos, passam pelo CRIVO do Tribunal de Contas em diversas áreas, saúde, educação, segurança, esses concursos que a população tanto faz e que tanta gente em Brasília fica esperando a oportunidade de trabalhar no Estado, passam pelo Tribunal de Contas. Hoje tem mais de 30 concursos em vias de serem autorizados. Então, realmente, é um trabalho muito dignificante você olhar as contas do governo e fazer essa fiscalização, Paulo. Como a gente comentou anteriormente, a composição do Tribunal de Contas hoje, ela é, na sua maioria, são ex-políticos, políticos de carreira, digamos assim, conhecidos na cidade, porque não há, a sua vaga mesmo seria para um auditor de carreira, mas não há esse perfil no mercado agora para, digamos assim, para que ocupasse essa vaga. Na Câmara Legislativa, existe aquela oposição, governista, tem as alas ideológicas ali, que é, olha, então eu estou com o governo hoje, amanhã não estou. no tribunal é assim também, existe os meus preferidos, ou aquele ali não vai votar com a gente, aquele ali dificilmente vai, ou a questão realmente é técnica, porque ali é um ambiente político, querido ou não, que são pessoas que vieram da Câmara Legislativa em sua maioria, né? Toda a experiência das pessoas influenciam suas decisões, mas é impressionante ali a convergência tanto da área técnica quanto dos gabinetes, que também são técnicos, né? Por excelência, é um interesse em fazer justiça, né? E realmente, como tribunal especializado, aplicar corretamente a lei em ter uma cidade melhor, com melhores entregas, nós sabemos aí as necessidades da população por transporte, por saúde, por segurança, então constantemente nós estamos olhando esses processos com esse viés, de tornar as entregas mais baratas e mais eficazes, ou seja, ter mais qualidade, né? Então nós questionamos a população, as pessoas que nos escutam aqui, quando questionam por que uma obra não termina, por que a saúde tem suas mazelas, essa é uma preocupação nossa também, enquanto conselheiros, só que com a diferença que com a competência, com a prerrogativa de determinar a fazer, né? Então realmente é um trabalho importante para Brasília e é um trabalho, segundo o presidente Michel, que ao aproximar da população, ao aproximar das entregas, vai permitir que certas entregas sejam inclusive mais rápidas para a população, né? e aqui, lembrando, agir sempre, né? Saúde, nós precisamos fiscalizar esses recursos da saúde, fazer melhores entregas, liberar licitações que estão em curso, esses modelos de contratações, de terceirizações, de PPPs, né? Que o Poder Executivo tem encaminhado, fazer uma análise correta para melhorar esses projetos, para que realmente os serviços entregues sejam de qualidade, aí tem a PPP da rodoviária, por exemplo, e diversas outras que estão em curso, a expansão de metrô, tantas obras, nós temos aí operações de crédito de mais de 2 bi que estão em curso, né? Pelo governo, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica, ao BNDES, essas obras também, essas fiscalizações vão ser entregues, vão ser acompanhadas pelo tribunal, então esse é o nosso trabalho. Você falou de concurso público, se não me engano, teve um concurso recente, parece que tem a previsão de mais outro concurso no tribunal, agora para o ano que vem, e é isso mesmo, na sua gestão e do presidente Michel, existe a possibilidade de novas vagas para concursos públicos e já parece que essa gestão do Paulo Tadeu já viu uma promessa de um aumento de 10% ali para dar um pouco dessa perda inflacionária. Os presidentes, na sequência ali, eles vêm continuando o trabalho que o anterior vem fazendo. o Paulo Tadeu, ele fez importantes entregas para o tribunal, dentre eles a recomposição do cargo de auditor substituto, conselheiro substituto, que é um cargo que estava há mais de 20 anos vazio, e por isso teve até aquela discussão, eu acabei entrando nessa vaga e hoje nós fizemos um acordo judicial, Barbieri, e a próxima vaga fica sendo do auditor do conselheiro substituto. então ele recompôs esse quadro, ele recompôs o salário dos servidores, que é um fator motivacional, não é o único. O presidente Márcio Michel tem compromisso com diversas políticas de investimento na qualidade de vida do servidor, vai continuar esse trabalho, tem previsão sim de concurso de recompor o quadro, porque o presidente Michel sabe que um concurso você leva dois, três anos para concluí-lo, então você não pode deixar para quando faltar, quando tiver necessidade, os servidores vão aposentando, se nós pegarmos o orçamento do Distrito Federal em 2010, era 28 bi, você pega o orçamento hoje em 2023, 56 bi, então o orçamento cresceu, a economia cresceu, os atos administrativos, os contratos, aquilo que a gente tem que fiscalizar cresceu, então o tribunal precisa crescer, precisa estar mais forte, e é isso que o presidente Michel vai fazer. Uma das faltas agora que o Congresso Nacional deve aprovar, eu acho que não há nenhuma uma objeção a isso, é a recomposição salarial dos servidores, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, e a gente sabe que quando aprova uma matéria como essa, vem um efeito em cadeia, um efeito dominó, digamos assim, atinge as assembleias estaduais, no caso aqui de Brasília, a Câmara Legislativa e também o Tribunal de Contas, que é um braço do Poder Legislativo, e automaticamente o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Existe essa possibilidade desse reajuste virem cadeia para cá também? Existe, você sabe que essas recomposições muitas vezes elas não alcançam nem a inflação, é só, se for 17%, ela vai recompor a inflação para algumas categorias e pode dar ganho salarial. Então, isso obviamente com cada carreira é tratado pelo Poder Executivo, ele tem a prerrogativa, vai fazer análise se concede isso ou não, então é uma questão que cabe exclusivamente ao Poder Executivo. No âmbito do Tribunal foi encaminhado uma recomposição de 10% agora para os servidores e é a única coisa que está acontecendo em nível de tribunal, tá? Então, para Brasília, obviamente, cabe ao governador olhar a sua disponibilidade orçamentária, olhar a sua disponibilidade financeira, os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque quando você vai dar um aumento, você não pode calcular só o impacto para aquele ano, você tem que calcular para os anos seguintes, porque é uma despesa que vai ser incorporada e ela não pode comprometer os exercícios futuros. Você tem que olhar também o limite de despesa com o pessoal, né? O limite de despesa com o pessoal hoje está abaixo do limite de alerta, limite de alerta 44%, limite prudencial 44,65%, limite legal 49%. Então, você vê que o governo passado ficou o tempo todo nesse limite, fazendo com uma série de restrições, uma série de ações que comprometeram a entrega de serviços públicos. Você não pode contratar, você não pode recompor força e a gente sabe que o serviço público precisa de pessoas, né? Se você não tiver servidores, como é que você vai atender a demanda da população na área da saúde, da segurança, da educação? E essas categorias sofreram muito. Na carreira de auditoria tributária, da Receita, ela ficou mais de 28 anos sem concurso. Então, isso compromete muito, na arrecadação, obtenção de receitas. O Estado tem que ser eficaz. Eu não sou a favor do Estado mínimo nem do Estado pesado, grande. O Estado tem que ser o tamanho necessário para atender a população. Se a cidade cresce, se a economia cresce, se a população cresce, o Estado tem que crescer. Não só em tamanho, mas em eficiência. E aí, o uso da tecnologia pode fazer o quê? Baratear muito a prestação de serviços e eliminar trabalhos repetitivos. Enfim, ser mais eficaz. Então, é isso que, no Tribunal de Contas, nós nos permitimos também auxiliar com essas fiscalizações. Mas eu digo especificamente porque esse aumento que eu comentei é especificamente para o poder legislativo, que é um poder que naturalmente já recebe um salário maior do que a própria executiva, que são servidores mais desvalorizados. Embora estejam ali no dia a dia, enfrentando aqueles rojões diários, mas o judiciário e o legislativo a gente sabe que tem um papel de privilégio nessa questão de contra-cheque. Você é a favor desse aumento de 17%, cerca de 17% que o Congresso está se autodando e que com certeza vai cair num efeito dominó? Nós temos que ver o Brasil de uma forma moderna. Não adianta a gente ficar com aquela hipocrisia de achar que o servidor vai ganhar mal, que um deputado, que um senador, que um desembagador vai ter maus salários. Eles têm que ganhar bem e têm que ser cobrados pelo seu resultado. O que aconteceu lá no Congresso não necessariamente repercute aqui. Pode vir como exemplo e acabar tendo uma ação política nesse sentido. Mas eu acho importante sim recompor o salário de executivos de alto escalão, tanto do legislativo quanto do executivo, até para que essas pessoas venham e realmente trabalhem, que possam vir pessoas competentes, que elas não vão sair dos seus nichos de mercado, dos seus salários atuais para essa missão que muitas vezes é muito dura. Você muitas vezes não tem nenhum entendimento da opinião pública. Então, para que venham tem que ter bons salários, mas que sejam cobrados por isso também. André, logo no governo passado, logo que todos vocês do governo Ibanez começaram a trabalhar, todos estavam muito eufóricos, acho que a cidade, de modo geral, realmente foi uma gestão, uma performance que todos consideramos assertiva, tanto é que o governador Ibanez foi reeleito. Eu lembro que, numa conversa nossa, você falou vamos pensar Brasília há 100 anos. Não sei se você lembra disso. E a primeira gestão já se foi, do governo Ibanez, estamos na segunda, você ainda continua envolvido, de certa maneira. E nesses quatro anos iniciais, você conseguiu, vocês conseguiram estartar esse projeto de Brasília há 100 anos? E se sim, realizando o que, de fato? Nós deixamos um plano estratégico para Brasília em 2060. E o que é o plano estratégico? Você pensa, mas hoje tem tanto problema, como é que eu estou pensando em 2060? Mas se eu não souber para onde eu estou indo, eu não sei qual caminho tomar. Qual a saúde que eu quero daqui a 100 anos? Em 2060, quando Brasília faz 100 anos. Qual a educação? Qual o sistema de mobilidade que eu quero quando Brasília completar 100 anos? Então, eu começo a construir isso é hoje. Então, de 2060, eu venho para planos plurianuais, que é o PPA, eu venho para planos anuais, LDO e LOA, e eu venho para ações administrativas e venho para as fiscalizações do tribunal. Então, é assim que a gente começa o dia de hoje pensando a Brasília que eu quero em 2060. Deixamos esse legado, não faço mais parte da gestão, estou longe da política, longe da gestão do Poder Executivo, mas, obviamente, lá no Poder Executivo, no fiscalizatório do Tribunal de Contas, vou trabalhar para que esses planejamentos sejam cumpridos, para que eles efetivamente aconteçam. Planejamento é uma parte muito forte do Estado, de qualquer empresa é muito forte, mas do Estado que lida com essas vultuosas importâncias e tem essa quebra de continuidade a cada quatro anos, porque esses pleitos eleitorais, eventuais trocas de governadores, trocas de secretários, então, para que não haja essas interrupções. E esse plano estratégico, ele foi, inclusive, submetido à Câmara Legislativa por um projeto de emenda à lei orgânica que inclui ele como um instrumento de planejamento do Estado, ou seja, torna obrigatório a atualização dele. Todo ano seria ideal que esse plano estratégico fosse atualizado para você corrigir rumos. A população que nós vamos ter daqui a esses anos todos, em 2060, vai ser muito diferente da população que nós temos hoje. As famílias já vão ser diferentes, famílias menores, a nossa base da pirâmide vai aumentar muito, as pessoas vão ser mais maduras, vão estar na melhor idade. A gente vai durar mais. Nós vamos durar mais. Tomara. A tecnologia vai estar muito encrustada, Brasília tem uma tem uma vocação para isso muito grande, por estar perto do poder federal, da administração pública federal, por ser o centro logístico do país. O sistema de mobilidade vai ser muito diferente, os carros que nós vamos andar não vão ser esses carros hoje. Então, essa discussão de zona verde, de estacionamento é importante, é, mas daqui a 10 anos talvez ela não tenha nem importância mais, né, Barbieri? Daqui a 10 anos a gente não sabe nem se vai estar estacionando um carro ali no centro de Brasília. Para você ver como essa questão de planejamento é importante, o centro administrativo. Quando você leva o centro administrativo para Taguatinga, que é aquele prédio que está ali entre Samambaia, Ceilândia e Taguatinga, você desloca 60% do trânsito das pessoas que vêm trabalhar diariamente aqui no plano piloto. aí aquelas pessoas de Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo 1, 2, Recandazemas, Gama, Novo Gama, Valparaíso, Lusiânia, Águas Lindas, Ceilândia, que eventualmente pega o transporte público, pega o seu carro e vem trabalhar no plano piloto, já deixam de vir para o plano piloto. O que vai acontecer? Menos trânsito, menos engarrafamento, mais qualidade de vida para elas, vão chegar mais rápido no trabalho, vai sobrar mais tempo para estarem com a família. Então, esses deslocamentos, esse planejamento, quando feito com viés único de melhorar a vida da população, de incrementar a economia, traz benefícios enormes para todo mundo. André, pegando um pouco o seu raciocínio, você já foi secretário do entorno, imagino que não deva ter sido ali um trabalho muito simples, mas já está falando só desse deslocamento das pessoas saírem das suas cidades e todas se concentrarem aqui no plano piloto em Brasília para trabalhar, levantando só uma questão. O que você acha desses novos bairros, dessas comunidades, dessas pequenas cidades que estão sendo criadas aqui em Brasília? Você acha que isso vai dar certo? A cidade cresce e as pessoas, a população cresce. Você tem que, essas pessoas têm que ter lugar para morar. Aí a importância do planejamento urbano, habitacional e acomodar. A coisa mais importante na administração pública é o cadastro. Então, você tem que ter o mapa da demanda, qual a necessidade, quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão precisando de habitação, quantas pessoas não têm, qual o perfil delas. E nós estamos em crescimento, Brasília é uma cidade em crescimento? Brasília é uma cidade em crescimento. Você vê hoje 3 milhões de habitantes, mais 3 milhões da região metropolitana, que é essa região que circunda Brasília, que são na Goiás e Minas Gerais, uma população que por dia vem 600 mil pessoas para Brasília para trabalhar e estudar. Então, Brasília cresce e cresce na área conubada, ou seja, se relacionando e oferecendo infraestrutura e serviço para a população de outros estados. Mas você falar, mas é certo, essa população vindo trabalhar, são filhos nossos. muitas vezes são filhos de moradores de Brasília, de pioneiros que nasceram aqui e não tiveram condições pelo preço, pelo valor das terras aqui em Brasília de morar em Brasília, foram morar na região metropolitana. Então, voltam. Então, nós precisamos sim desenvolver. Desenvolver é uma ação que ela não pode ser limitada a um quadradinho, não pode ser limitada aqui a Brasília, você tem que desenvolver regiões, porque senão uma vai começar a fazer o quê? Usar serviço e infraestrutura da outra. Então, tem que ter um plano, sim, para Brasília e para a região metropolitana. Ainda que, eventualmente, não haja uma iniciativa local para que o desenvolvimento aconteça lá, nós temos que proporcionar isso. André, a Câmara Legislativa, como ali o poder legislativo, digamos assim, ela passou por um desgaste de imagem muito grande, pela quantidade de escândalos, de corrupção, de deputados que foram presos, que foram filmados recebendo dinheiro, e ela passou a fazer um trabalho de reconstrução da própria imagem para tentar se reaproximar da população brasiliense. O Tribunal de Contas, por outro lado, ele sempre foi aquele órgão muito distante, as pessoas não sabem nem o que é, onde é que funciona, o que as pessoas fazem, que trabalham ali. Existe essa sua intenção, juntamente com o presidente da casa, de fazer essa aproximação, tirar um pouco essa máscara que o tribunal tem de intocável e tentar fazer uma aproximação com o povo de Brasília? Na verdade, Babeira, a visão que eu tenho das instituições é uma visão que eu vejo as instituições funcionando, gente trabalhando, gente fazendo entregas e eventuais desvios que acontecem, inclusive a gente tem que filtrar isso também, porque muitas coisas que escrevem, que mostram, às vezes, não é realidade. Então, eu prefiro lembrar de uma Câmara Legislativa igual eu vi no governo Roriz, que eu defendia lá a criação de programas de desenvolvimento econômico como o TAR e o PRODF e virávamos noites lá com deputados muito competentes, muito dedicados à causa de Brasília, como o Chico Vigilante, por exemplo, conheci já naquela época e de lá para cá várias legislaturas de gente muito competente, recentemente, o presidente Rafael sendo reconduzido a uma presidência, diversos projetos aprovados mesmo na pandemia, projetos importantes para Brasília, Brasília não podia parar, remanejamentos orçamentários que deram velocidade a uma execução orçamentária e entregas à população e o tribunal, diante de tudo isso também, fazendo o seu papel. Então, são essas as ações, as imagens que eu tenho, tanto do executivo quanto do legislativo, diversos governadores que se tornaram ícones que fizeram grandes entregas. Mas a Câmara já foi apelidada lá atrás de Casa das Sombras, como é que era o nome? Era uma assombrada por conta da... Isso eu estou falando lá de 2006, 2002... Mas vamos olhar quantas entregas maravilhosas dessa mesma Câmara fez. Mas eu sei, ela teve que passar por um processo de reconstrução da imagem para respeito de credibilidade com a população e isso aconteceu. Tanto que a gente vê que nas últimas pesquisas que a gente teve acesso, a Câmara estava com uma imagem razoável com a população, coisa que nunca tinha acontecido nesse passado mais próximo. Se a gente pegar a história do Brasil, né, Babier, você tem altos e baixos, você tem momentos em que às vezes as coisas não foram conduzidas como deveriam. E às vezes isso realmente aconteceu e às vezes não, foi apenas uma imagem, né? Então eu vejo as entregas que foram feitas, né? Você pega no período de pandemia, nós tivemos muitas coisas boas. Você pega no passado, também nós tivemos muitos programas econômicos bons aprovados, nós tivemos muitas questões salariais, muitas questões resolvidas. Ou seja, aquela premissa de que o ser humano na sua essência ele é bom. Se tem alguma maldade, algum desvio, isso é pontual, isso não é a regra geral. Brasília, como capital do país, ela chama atenção não só pela questão política, mas pela questão de gestão também. E nós somos referência no Brasil em termos de gestão pública. Agora, lógico, é um país que está em desenvolvimento, que está crescendo, que vai fortalecer as suas instituições. Eu sou servidor público por 33 anos, hoje a gente fala que eu sou membro do tribunal, tem uma diferença entre servidor e membro, mas o que acontece? Teve momentos em que a crise do Brasil também foi imputada aos servidores públicos. Será que realmente eles eram os responsáveis por desvios, por contratações erradas, por ineficiência, por ineficácia? Então, é filtrar também algumas coisas para que a gente não gaste muito tempo olhando os erros e esqueça de construir o futuro. Eu tenho orgulho da minha cidade, tenho orgulho do Poder Executivo, tenho orgulho dos servidores do Distrito Federal, eu tenho orgulho da Câmara Legislativa que eu conheço, que eu vi, pelas entregas que fez, pela juventude, pelo arrojo, e tenho orgulho hoje do Tribunal de Contas a que pertenço. Por quê? Porque eu vejo pessoas que querem melhorar. Brasília começa a ter uma coisa, Barbieri, não sei se a Paula concorda, mas hoje quem assume a gestão de Brasília, quem faz a política de Brasília são filhos de Brasília, o governador é de Brasília, diversos conselheiros são nascidos em Brasília, vários deputados são nascidos em Brasília, até eu sou nascido em Brasília, até pouco tempo isso não acontecia, então isso faz muita diferença, são filhos de Brasília que estão cuidando de Brasília. É um compromisso que você tem, eu acho que todos nós, essa nossa geração dos cinquentões, nós somos cinquentões e a gente cresceu com a cidade, eu acho que independentemente, eu acho que muitos de nós estamos tendo a oportunidade de fazermos algo e muitas vezes oficialmente por Brasília, fazendo uma gestão efetiva, como é o seu caso, e parece que isso, eu tenho a impressão que isso é uma coisa que vem ali de dentro, é mais do que um cargo, uma função, é um compromisso, é um amor e eu sinto muito isso, eu tenho essa sensação em todos os aspectos, nós aqui no GPS, assim como o Rafael, a gente tem essa missão, ou seja, eu quero dizer que nós, cinquentões, posso entregar, pode entregar a minha idade, o Barbieri não chega nessa parte, eu estou chegando lá. André, eu queria te fazer uma pergunta, você tem Lara no seu sobrenome, você é parente do Otto, do André Lara Rezende, que é jornalista, escritor, economista também, tem ali o... Não, eu queria ter tido a oportunidade de estudar com eles, porque são referências, mas eu estou construindo meu próprio nome, meu próprio caminho, e somos filhos de Brasília, Paula, faz toda a diferença, porque nós não viemos aqui, não estamos aqui, é apenas de passagem, nós estamos para ficar, e é muito bacana quando você faz um serviço de comunicação, de jornalismo, de qualidade, quando você é um servidor público, um agente político, e você faz entregas, por quê? Você vê as pessoas recebendo informação, você vê uma empresa permanecendo aberta, você vê um cidadão passando num concurso, então você vê que você está fazendo coisas que estão fazendo Brasília funcionar, e com qualidade, por quê? Porque conhecedores das necessidades, os jornalistas que conhecem as necessidades da população, obviamente, sabem o que melhor informar, e assim é o serviço público, quando nós conhecemos as necessidades da população, nós sabemos o que entregar, não adianta a população querer uma coisa, você entrega outra, você não está resolvendo o problema, então acho que é isso, a grande inteligência de qualquer governo é essa, é empatia com a população, o tempo passa muito rápido, você ganha uma eleição, primeiro ano você monta equipe, o pessoal começa a quebrar a cabeça, muitos experientes, alguns aprendizes, e aí levam tempo para saber o que tem de fazer, quando chega no segundo ano, aí obviamente você já preparou o orçamento, você já está executando algumas coisas, terceiro ano você faz algumas entregas, quarto ano já é eleição, então tem que separar esse Estado que entrega a gestão desse Estado político, para que uma coisa não pare enquanto está fazendo a outra, e investir muito no profissionalismo, na qualidade dos executivos, que vão estar na máquina pública fazendo entregas. É claro, quando você fiscaliza, quando você está dentro de governo também, a discrepância entre uma secretaria e outra, e às vezes uma velocidade que uma secretaria está tendo, e quando há uma troca de time, o ritmo que é impregnado depois, então isso tudo obviamente a gente tem que estar atento, tanto a imprensa quanto os órgãos de controle. Conselheiro, nessa sua transição daquela vida tão conturbada que eu acompanhava bastante, que era secretário de economia, secretário de fazenda, secretário de orçamento, secretário de planejamento, de qualidade de vida, aquilo não tinha tempo para nada. Agora, pelo menos oficialmente, as sessões do Tribunal de Contas ocorrem em quarta-feira, às vezes, em algum caso muito específico, surge uma extraordinária. Está tendo mais tempo agora para poder cuidar da própria vida, de cuidar da própria saúde, ou às vezes alguém lá da secretária vai falar, secretário, pelo amor de Deus, volta! ou então, o que eu faço, secretário? Existe isso ainda? Não, acho que não está com saudade de mim, não, Babi. Secretário de fazenda é uma coisa que ninguém nunca tem saudade, porque geralmente é quem fala ou não é quem corta o gasto público, às vezes o pessoal fala. Nem sempre é bom ter a caneta na mão, né, conselheiro? Mas a educação, a diplomacia permanece e eu estou cuidando da qualidade de vida minha agora também, né? Obviamente, apesar das sessões serem quarta-feira, mas é toda uma preparação, a gente não para, é sábado, domingo, porque chegam muitos processos urgentes e às vezes você tem que dar uma cautelar, tem que autorizar uma licitação ou travar uma licitação e aí vem os processos dos demais conselheiros, você tem que se interar, disponibilizar os seus, então segunda, terça, você está preparando para a sessão, quarta-feira, que geralmente são muitos processos, na última a gente teve mais de 100, e quando é quinta e sexta a gente já está preparando para outra quarta-feira, então o tribunal não para, mas sobra tempo sim para a qualidade de vida própria. Agora não sobra tempo, né? Eu tenho uma perguntinha, eu quero saber o nome dos seus dogs, que eu sei que são três, três cachorros. São três. Vamos lá, eu não sei o nome deles. É Spitz. É o Lulu, é o Lulu não. Eu prefiro falar Spitz alemão. O Lulu fica bem para o conselheiro, tudo bem. Não, até fica, mas eu sinto mais arrojado, assim, sabe? Essa causa animal, a consciência em face dos animais, graças a Deus, tem evoluído muito, né, Paula? E isso acho que melhora a relação do homem com o meio que ele vive, com o ambiente. E a gente já estava atrasado nisso, estava demorando muito essa preocupação, essa tensão, porque tem muita curiosidade, muita maldade. E realmente, nesse período aí de gestão pública, nós tomamos algumas iniciativas. Além dessa, na minha vida pessoal, que eu inseri esses três seres, que é a Gaia, a Brida, vou ter que falar o nome da última mesmo? Não. Pompom. O mamão não dá como é a chamada Pompom. Aí fiquei difícil. Porque foram meus sobrinhos que deram o nome, tá? Aí você só pode ter sido sua filha. senão eu ia chamar de leão, de alguma coisa, assim, mais arrojada, né? Mas... Eles são irmãos? São três irmãs, três meninos. Três meninos. Mas nós tivemos, assim, a oportunidade de conviver muito com o BP Cães, lá da Polícia Militar, com a Polícia Civil também, e tivemos a oportunidade de criar até o mérito, inserindo nas medalhas de condecoração para servidores públicos, para políticos e tal, os animais. Então, esses animais que prestam relevante serviço à população, ou encontrando pessoas perdidas, ou combatendo tráfico, enfim, vigilância, segurança, eles podem ser condecorados e foram condecorados em 2022. Em 2021, eles foram condecorados. Eu lembro que foi um cães da PM, não foi? Foram alguns cães da PM, uns três, pelo menos. Que ajudaram lá, na coisa de Brumadinho, acho que teve alguma coisa dessa, não é? Teve esse, teve. Teve alguns cães que já estavam aposentados também, porque eles são considerados militares, servidores, né? Então, foi muito bacana esse reconhecimento, porque os tutores, geralmente os policiais que tomam conta deles, se envolvem muito com eles. E quando eles aposentam, acabam levando eles para ter esse cuidado na aposentadoria. Então, isso tem humanizado não só o serviço público também. Você vai liberar pet lá no tribunal? Como qualidade de vida? É de festa. Tribunal é de festa. Quem sabe, né? Uma delas comigo ia despachar de vez em quando e organizava bem a reunião e quando terminava botava todo mundo para correr, né? Era impressionante. A pompom. Não, a gaia. A pompom é a caçula, não chegou aí, não. A gente está chegando na reta final aqui, conselheiro, que já estourou bastante nosso tempo, mas a conversa é tão ótima que a gente nem percebe. E a gente nem comeu com o condimento prometido, né? Mas olha só, é inevitável a gente falar sobre isso. Uma das questões que envolveu o seu nome logo no início da sua transição ali da Secretaria de Economia para o Tribunal de Contas foi aquela questão da Brasília Iluminada, que houve, enfim, aquele evento lá. Teve uma operação. Uma operação grande do Ministério Público, enfim. Toda uma divulgação na imprensa a respeito, né? E nesse ano, curiosamente, o governo reduziu drasticamente a parte de decoração de Natal, de eventos natalinos. Isso é alguma consequência em relação àquele trauma, digamos assim? Não, não acredito não, Babel. Aquele acontecimento, ele foi, assim, inesperado e, no meu entender, injusto. é uma questão que está subjúdice na justiça, entendendo que houve algumas ilegalidades nesse procedimento, inclusive, suspendeu essa operação, esse procedimento. Ou seja, aquilo que a gente falou, quem exige o cumprimento da lei tem que cumprir a lei também. Mas, obviamente, esses equívocos aí estão sendo objeto de análise judiciais, de procedimentos judiciais. Então, é melhor aguardar o que a justiça vai falar. Mas, na verdade, ao longo de 33 anos de vida pública, eu fiz a gestão de centenas de bilhões de reais. E é muito estranho que quando eu vá para uma cadeira tão disputada como o Tribunal de Contas, que apareça um questionamento e faça uma iluminação de Natal. Então, eu estou com a consciência muito tranquila, não houve nada. Brasília foi palco de um dos eventos mais bonitos do Brasil. A gente está de prato, né, Paulo? Brasília foi palco de uma iluminação que não era só iluminação, eram shows culturais, foram mais de 500 artistas. Encontros familiares. Encontros familiares, pessoas de diversos níveis. Eu vi moradores de rua e pessoas abastadas de Brasília, muito ricas, olhando o mesmo evento na iluminação, lado a lado, e todos deslumbrados. Foram mais de um milhão de pessoas em quase 30 dias. ou seja, é um evento para a população de Brasília, para o turismo de Brasília. Lamento que não tenha acontecido esse ano. Alguns falam, mas era um valor muito alto, 13 milhões. Mas são 13 milhões para um milhão de pessoas durante 30 dias. E reverte o turismo, em... Investimento, arrecadação. Por quê? Porque você gasta. Aquilo vai para os empregados, para as empresas que participam, para os artistas. Esse pessoal vai fazer o quê? Eles botam o dinheiro para circular na economia. Quando eles circulam esse dinheiro na economia, eles consomem, eles aquecem a economia, geram mais arrecadação e esses estabelecimentos acabam contratando mais gente. Então, é fundamental. E lembre-se que a gente estava saindo de uma pandemia com risco iminente da terceira onda da pandemia. Então, Brasília precisava de luz, precisava de eventos, precisava... Esse setor de eventos chorava muito, Barbieri. Precisava de um cuidado. E é isso que aconteceu. E... Então, é um evento que aconteceu por dez anos seguidos e, infelizmente, não aconteceu este ano. Houve algumas falhas de planejamento, parece que houve uma licitação e não conseguiram selecionar ninguém. Enfim, também tem a aposta do Lula aí, que é uma grande atração para Brasília, vai envolver muita gente, vai trazer muita gente para Brasília. Eu acho que essas discussões têm que ser trazidas pela imprensa mesmo, pelo setor cultural de Brasília, pelo setor de eventos, tem que ser colocado na mesa com muita transparência, com fiscalização. Sempre defendi isso. Eu sou de uma vida de fiscalizações, de auditorias. E ver se Brasília realmente quer. Quer a cidade das luzes ou quer uma cidade apagada. Ver se Brasília quer uma cidade com eventos para artistas locais, para muito emprego desse pessoal relacionado com eventos. porque quando você faz um evento, você contrata um montador de palco, um eletricista, a limpeza, a vigilância, O Brasil tem essa vocação para o entretenimento e para a cultura. A Brasília nasceu. Então vamos fazer esse grande debate. Brasília decide o que ela quer ser em relação aos eventos. Quer ser o centro, a capital dos eventos do Brasil ou ela quer somente fazer a parte administrativa e a gestão pública? O engraçado é que a gente paga uma fortuna para ir lá para a Torre Eiffel em Paris, fica admirado com aquela iluminação toda e está tudo certo. Agora aqui, quando tem aquele jardim de luzes, que foi o que aconteceu, onde todos nos tornamos iguais, como você bem disse, nossas famílias, amigos, as pessoas mais simples, pegando ônibus, metrô, para transformar aquilo no momento de lazer e de entretenimento. Então tudo isso vem à tona. eu sou muito partidária de coisas que acontecem e que se estabelecem e florescem aqui em Brasília. E, conselheiro, para encerrar, eu tenho percebido que Deus tem tido um protagonismo maior na sua vida. É impressão minha ou realmente de um tempo para cá, não sei se a maturidade, a experiência, de alguma maneira, você e Deus começaram a ficar mais brothers assim um do outro. Eu acho que ele sempre está presente na vida da gente, a gente vai amadurecendo e vai melhorando essa relação. Eu acho que o enfrentamento à pandemia foi uma grande escola para todos nós, tanto em relações interpessoais quanto nessa coisa espiritual também. E ali, como protagonista de uma gestão pública com 150 mil servidores diretamente ou indiretamente subordinados a uma gestão do órgão central, que você emite políticas públicas e faz pagamento e etc. com esses servidores, havia preocupação da qualidade de vida deles. E eu não posso pregar uma coisa se eu não conhecer, se eu não servir para mim mesmo. Então, quando a gente colocou aquelas etapas de acesso a líderes espirituais, acesso a líderes psicológicos, profissionais da área de psiquiatria, atividade física, qualidade de vida, aquilo, de uma certa forma, acabou me contaminando também. E eu fui aprendendo, fui vendo os resultados que aquilo proporcionava. Toda sexta-feira, Barbieri, a gente levava algum líder religioso, você pensa, o Estado é laico, o Estado é laico, mas as pessoas não. E nós não estávamos falando de religião A, B ou C, nós estávamos falando ali de uma consciência. ninguém pregava, ninguém pregava assim, nada além disso ali, era consciência. Todos falavam a mesma coisa. Quando você faz o bem, quando você constrói alguma coisa, você entrega isso para alguém, você tem mais satisfação do que quem está recebendo. Então, incentivavam muito a caridade, incentivavam-se muito a atenção com o colega do lado. tinha gente que estava com depressão e não sabia que estava com depressão. Tinha gente que tinha um potencial suicida dentro da sala e não sabia que tinha. De repente, começou a identificar que tinha e essa possibilidade e aquilo foi resolvido. Então, essa proximidade tem a ver com esse momento que nós passamos aí, que foi um momento de grande pressão, um momento de grande exigência. Nós ficávamos muito muito, como se diz assim, preocupados com as entregas. Se você não arrecada, se você não viabiliza as empresas funcionárias, as empresas estão fechando, se você não viabiliza os empregos, o que vai acontecer com essa Brasília no final do ano? Então, era isso que alimentava o nosso dia, nossas preocupações e essa coisa espiritual realmente nos ajudou muito nessa fase. É isso mesmo. Sem Jesus não dá. Eu quero contar uma coisa dele. Posso? Antes de você falar. Teve logo na primeira vez que você fez o refins. Refins. Falei certo, né? Aí eu liguei pra ele, né? Eu tinha um refins ali pra resolver. Aí eu liguei pra ele. Falei, secretário, que legal que você fez o refins. Eu vou participar. Aí ele vira pra mim e fala assim, paga a vista, tá? Eu falei, tá bom. É a cabeça do cobrador de impostos, né? Mas uma coisa bacana, Paula, é que mesmo no momento de pandemia, nós tivemos o melhor refins da história de Brasília. Era onde eu queria chegar. Se somássemos todos os refins que houve em Brasília, a soma de todos, o resultado deles é a metade do refins da crise. Por quê? Porque ele ajustou corretamente aquilo que era possível tirar do bolso do particular das empresas. Muita gente que achava que essas dívidas eram impagáveis, saíram correndo pra resolver isso, vender um imóvel, vender um patrimônio e pagar. Isso proporcionou o quê? Uma arrecadação bilionária, o dobro da soma de todos os outros que já aconteceram. E esses recursos foram pra onde? Reverteram pra Brasília. E teve muito calote? Não, não tem. É só meu bom português. Tem aquela coisa, aquela verba estimada, o orçamento estimado com esse refinanciamento, mas na prática o pessoal conseguiu cumprir realmente o que se propôs? Cumpre, você sabe por quê? Porque como foi um reflito muito agressivo, muito justo, as pessoas viram a oportunidade de se livrarem de pesos de décadas que carregavam. Porque multas altíssimas, correção monetária, enfim, dívidas impagáveis. E houve muito pagamento à vista. E o pagamento à vista ele não tem como devolver. Não me lembro aqui os números corretos, faz tempo que eu não manusei esses números aí, tem mais de ano, mas me parece que a arrecadação desse reflito foi 3 bi, né? É, foi uma coisa nesse sentido. Então, é um dinheiro que entra, quando ele volta em orçamento, em despesa, realmente ele faz a diferença. Nós crescemos de um orçamento em 2019 de 39,2 bi para um orçamento em 2021 de 52 bi, né? Então, é uma variação muito grande, que só é possível que nós tivemos excesso de arrecadação várias vezes, mudamos a capag de C para B no meio da pandemia. O que é a capag? É um rating, Barbieri, do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, que classifica se o Estado é confiável ou não, se ele pode ter operações de crédito ou não. E o Distrito Federal sempre tinha sido C. só com essa variável aí, aproximadamente 3 bi de operações de crédito foram disponibilizadas para o Distrito Federal. Então, é dinheiro novo. Dinheiro, o maior legado de um secretário de Economia de Fazenda é trazer dinheiro novo. É levar a autoestima do empresário que gera emprego, que consome, aí é uma escrenagem toda, né? Sim. Conselheiro, quero muito agradecer a sua presença. Eu quero só para aproveitar essa deixa, querido Deus. O Caio é infinito. Mas, olha só, você vai entender por que eu vou perguntar que vai ser interessante. Ele falou que o maior legado de um secretário, de um bom secretário de Economia é justamente deixar a carta de crédito aí com possibilidade. Arrumar dinheiro novo, orçamento grande. Com possibilidade. Não vou dizer que eu vou pegar empréstimo, mas pelo menos eu tenho a possibilidade de pegar. Sim. só que ao mesmo tempo no Congresso isso desperta uma certa animosidade ali porque, por exemplo, existe um projeto hoje que está tramitando que tenta tirar o nosso fundo constitucional, por exemplo. E a Brasília, ela também respira muito graças a esses recursos que vêm obrigatoriamente da União para custear a saúde, segurança, educação. Se esse projeto passa, a Brasília fica sem o fundo constitucional. Ela sobrevive? Ela vai ter essa oxigenação para sobreviver? Não sobrevive, Babieri. Ela recebe o fundo constitucional por quê? Porque ela é a sede do governo federal, da administração pública federal, isso tem custos com segurança, com saúde, enfim, tem uma série de consequências. Esse fundo não foi criado à toa, não existe à toa, tem todo um histórico por trás dele. E essa discussão vem à toa toda vez que os estados estão fazendo o quê? Discutindo a distribuição de orçamento de recursos no âmbito federal. O Brasil tem que parar com essa discussão de um querer ficar tirando do outro. O Brasil tem que voltar a crescer. O Brasil tem que desonerar bens de capital, já no primeiro momento fazer essa reforma tributária, fazer o que for preciso. Essa perspectiva, quando o próximo governo fala de colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento, ele está correto. Colocar o rico no imposto de renda não quer dizer que você vai aumentar o imposto do rico, aumentar a carga tributária, aumentar o imposto de renda. Se você aquecer a atividade econômica, você já colocou mais pessoas dentro do imposto de renda. Quem nunca falou assim, eu queria pagar mais imposto de renda, porque se eu pagar muito imposto de renda é porque eu estou ganhando muito dinheiro. não é isso? Então é isso. O Brasil não suporta o aumento de carga tributária, o Brasil não suporta mais essa burocracia para se resolver as coisas no Estado. Então, o Brasil tem que crescer, tem que ser importante para investimentos, como eu falei, desonerar a bens de capital, incentivar o investimento, a geração de emprego. Brasília é fundamental para isso, então deixa o fundo constitucional do Distrito Federal em paz, porque ele é importante, porque Brasília, a capital do país, precisa ser uma referência, precisa ter serviços de qualidade nessas áreas, saúde, educação e segurança, e o que vem é exatamente o suficiente necessário para custear esse serviço. Nós vemos que em Brasília nós temos uma segurança pública de qualidade muito diferente, aqui você pode andar com um bom relógio na rua, você tem tranquilidade para andar, uma coisa ou outra obviamente acontece, como toda grande cidade, saúde e educação têm saído de uma situação e ido para outra em perspectiva de melhoria também, então Brasília é uma referência para o resto do país, daí aumentar até a responsabilidade dos gestores. Quando você faz gestão pública no Distrito Federal, você não está sendo olhado e fiscalizado só pelo Distrito Federal, você está sendo olhado e fiscalizado pelo Brasil, pelo TCU, por todos que acompanham aqui a capital do país. está vendo, ao invés de cortar o nosso fundo constitucional, você tem que fazer projetos para ampliar isso para outros estados também. Aumentar a riqueza, se aumentar a riqueza do Estado, da União, do orçamento, você não precisa ficar discutindo isso. Exatamente, mas vai lá, Paula. Conselheiro, muito obrigada, nós desejamos a você e ao presidente Michel uma excelente gestão, fiscalizem por nós e que vocês tenham momentos de prosperidade, lucidez, clareza e coragem. E que Deus continue nos iluminando para que o controle externo e a imprensa possam sempre acompanhar a gestão pública. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela companhia, foi ótima a nossa conversa e a gente se espera na próxima. Até mais. Tchau. Obrigado.